Música Ouviram de piregas mais desplacidas De um povo herói que o brado é retumbante E o sol da liberdade raios fugidos Louro do céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Então seio, oh liberdade Desafio o próprio peito, a própria morte Oh pátria amada e dola, cada salve salve Brasil amou em tese sem assim De amor e de esperança a terra desce Então formou-se o céu risão ilímpido Margem do cruzeiro resfandasse Gigante pela própria natureza Os belos faridosos do colosso Fum, 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 fum Fum, 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 fum Quarte, terra adorada Gente, rio, transformou-o do Brasil Pátria amada Oh filhos deses falas, mãe Gentil, pátria amada, Brasil Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus casinhos ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião A baleia, a baleia é amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Como ela faz, tibum chuap, tibum chuap O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Uou Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão A baleia, a baleia É amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Tibum chuap, tibum chuap O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Au, 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 au Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Uou Polegares, polegares Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão A baleia A baleia A baleia A baleia Mamãe, que me amou desde o início Na barriga deu abrigo Me fez parte de você Mamãe, acordou pra eu dormir Mesmo exausto estava ali Por mim nunca fraquejou Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão Mamãe, me ensinou a caminhar E também a levantar Quando errei o meu caminho Mamãe, quando eu me irritei Sem motivo eu chorei Só você que me entendeu Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão Mamãe, me desculpe se temei Com seus ensinamentos sei Que serei alguém melhor Mamãe, um dia eu vou crescer Quero ser igual a você Um alguém especial Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão Minha amor Minha amor Minha amor Minha amor Ô galeta, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, benedicão Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Puti, puti, benedicão Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinho tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, benedicão Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Puti, puti, benedicão Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinho tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, benedicão Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau